Olá, olá pessoal, beleza? Tudo certo por aí? Tudo bem? Como é que vai? Olha só, vamos falar sobre 5 robôs hoje que ajudam você a divulgar e a vender produtos e serviço, tá? É muito bacana, muito legal ter essas ferramentas. Por que robô? Porque robô é interessante, você coloca o que deseja lá para ele fazer e você vai fazer outras coisas enquanto ele faz tudo automático para você. Vou mostrar para você 5 ferramentas ou robôs que podem te ajudar a divulgar muito o teu produto, também o teu serviço e com isso, para quem divulga, está aparecendo e quem aparece, o resultado é venda, né pessoal? É assim mesmo que funciona, tá? Então olha só, fica comigo até o final do vídeo que o melhor sempre fica para o final. Olha só, antes de mostrar todos os robôs aqui para você, eu quero te convidar a se inscrever no canal, claro, para você não perder nenhum dos vídeos que aqui faço e tenho certeza que no próximo vídeo vai vir algo muito interessante que você não pode perder, então clica aqui e se inscreve no botão vermelho ali, ativa as notificações, tá? 5 robôs que te ajudam a divulgar e vender produtos e serviços. Vamos lá, vamos começar já com o primeiro, é o robô Telegram, vamos lá. Muito bem pessoal, esse aqui é um robô Telegram, parece estranhozinho um pouco a face dele, mas é bem interessante, tá? Bem interessante essa face dele aqui, bem legal, porque aqui, ó, está em inglês também, tá? Mas, com certeza, a pessoa que adquirir, tiver essa ferramenta, vai ter vídeos, é claro, tem vídeos que mostram como que você usa e tudo mais. Então olha só aqui, ó, vamos lá, vamos pegar alguma opção aqui, que é a mais importante. Aqui você pode colocar mensagem, já diz, ó, mensagem, mensagem. Aqui você tem todos os emojis, você pode adicionar imagem, vídeo, documentos e tudo mais, tá? É, áudio, tá? Então aqui, ó, você coloca uma imagem aí, você pode aqui, ó, ó, importar username, é uma lista, então, que você tem de username, aí importar também uma lista do teu telefone, tá? Os delays pra utilizar. Vou colocar um pouquinho de cada, falar um pouquinho por cada função aqui. Então aqui também, né, a gente pode puxar os nossos contatos, tá? Ó, aqui você vai importar contatos, ó, de uma lista, também que você tenha. Você puxa uma lista aí, beleza, coloca aqui, tranquilo, tá? É, aqui os grupos send, vamos ver. Pessoal, puxei aqui, ó, dei um clique aqui pra puxar a aba aqui do navegador, tá? Aqui, e aqui eu já cliquei em grupo send, como eu cliquei, né, e aqui já puxa os grupos que eu participo, tá? Group scrapper, a gente vai poder extrair contatos de um grupo, e aqui adicionar membros pra um grupo também. Então, olha só, nós suponhamos que eu vou pegar aqui um contatos desse grupo aqui, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui em start, ó, ele tem aqui, ó, um máximo pra que você possa extrair aqui, é o único problema, mas não é problema, isso aqui é uma configuração que segundo o Telegram exige, tá? Então, aqui, você vai colocar o quê? Vai extrair 200 contatos aqui, então, ó, clicou aqui, ó, pronto, olha, vai começar aqui desse grupo aqui, ó, dicas no meu grupo aqui, né? Até se você quiser participar aqui no Telegram no meu grupo, tá ali, dicas dos Marcola, procura aí no Telegram, tá ali. Então, eu coloquei num grupo aqui, pessoal, eu coloquei num grupo aqui, ó, e ele já tá extraindo os contatos, olha só aqui, ó, tá, já tá extraindo os contatos, lembrando que ele pega por username, tá? Então, ele aqui já tá pegando os contatos, tá? Olha aí que legal, pegando contatos aqui, ó, tá? Vou só pra demonstrativa, como exemplo, pra você aqui, que chegou aí, olha só, vou já dar um stop aqui, e agora eu vou exportar essa lista aqui pra mim adicionar esse público aqui, dentro do meu grupo, vamos fazer aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos salvar aqui, ó, contatos para aderir, tá? Vou colocar aqui na minha pasta downloads, salvar, e agora eu venho aqui, ó, em adicionar membros para o meu grupo, tá? Eu vou vir aqui, vou importar a lista, tá aqui, ó, contatos para adicionar, né, como eu falei, tá aqui os contatos, tá? Ele puxou mais, mas então aqui, como tá em username, ele tá pegando só os que realmente estão aptos aqui, ó, tá? E é só, foram poucos que a gente pegou também, então aqui, vou escolher o grupo que eu quero, tá aí, então, adicionando o público aqui, pessoal, olha só, adicionando aí, ó, o meu grupo, lembrando, só funciona pra grupo, tá? Eu tava tentando adicionar na página, e na página não vai, tá? Então, podem ver que ele tá trabalhando aí, tá puxando, tá? Esse pessoal aí, ó, ele vai puxando o pessoal e vai trabalhando. É uma ferramenta muito bacana aí, pessoal, pra quem tiver interesse, tem interesse aí, né? Podem ver aqui, pessoal, ó, aqui embaixo as conversas aqui, olá, tal, ele tá o, o bot do, do seja bem-vindo aqui, ele já tá adicionando o público aqui, dando, né, um boas-vindas aí, aqui, ó. Seja bem-vindo ao grupo, temos muitas dicas sobre tal, tal, já deu as boas-vindas aqui, né? Então, pro pessoal que tava entrando, que a gente tava adicionando no grupo, tá? Então, pra vocês entenderem, essa é uma ferramenta bem bacana, que pode ajudar bastante aqui, então, vocês podem colocar as mensagens aqui, o pessoal vai salvar a mensagem, como faz, né, tudo mais. Tudo mais, podem importar listas, podem puxar contatos aí também do celular, tudo mais, tá? Vocês podem aqui também, é, publicar em grupos do Telegram, também, tudo de forma automática, vocês colocam a imagem, texto, tudo aqui, tu vai colocar aqui, e aqui estão os grupos que você vai fazer a publicação, só clicar em Send, ele vai começar a publicar nos grupos do Telegram. Aqui você pode extrair contatos do Telegram, então, dos grupos do Telegram. Lembrando que ele é válido pra grupos do Telegram, e não páginas, tá ok? Então, grupos do Telegram, tá? E ele extrai também, ele extrai por username, tá bom? E extrai 200 contatos por grupo, tá? E você pode adicionar membros aqui, ader membros ao grupo, tá? Você pode ter um, você que tem um grupo, quer colocar mais pessoas dentro do grupo, você vem, utiliza essa opção aqui, extrai contatos de um grupo, e depois adiciona no teu grupo. Essa é a primeira ferramenta, então, primeiro robô, robô Telegram. Vamos lá, então, para o segundo agora. Muito bem, pessoal, olha aqui, o segundo robô que você pode estar utilizando pra você fazer suas divulgações aqui, tal. Então, aqui, pessoal, é um robô aqui que você pode estar utilizando, que é uma ferramenta aí, para você conseguir extrair contatos, você tem todas as opções aqui, tal. Procurar aqui, o hashtag, por hashtag, você pode extrair seguidores, você pode extrair seguindo, extrair por localização, engajamento, e tem aqui também as opções, extrair post, enviar direct, com auto comentar, comentar o último, autoresponder, tudo isso você tem, tá? Então, aqui, basta você logar com uma conta aqui, tá? Login e senha, conectar, beleza, já conectou uma conta aqui, e você vem aqui, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse extrair por hashtag, vou colocar hashtag, vendas, tá? Então, aqui, eu dou um delay aqui, 5 segundos, por exemplo, aqui, tá? Só para ele começar aqui, ó, vamos colocar aqui, vou clicar na conta do Instagram, quantos resultados eu quero? Vou colocar só 10 para demonstrativo no vídeo, e vamos lá, então, aqui, clique em começar, e aí, ó, deixa a ferramenta trabalhar aqui, para você agora. Pronto, está aqui, 10 contatos, já puxou aqui, então, é só um programa aqui, um robô aqui, que faz aí, uma, 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 uma extração bem interessante aí, de contatos, tá ok? Então, esse é um segundo robô, e vamos lá para o próximo. Bom, pessoal, falando em extração, a gente tem mais um aqui, mais um robô, que é um extrator de contatos do Google, é isso aí, como que ele funciona, tá? Então, olha só, você vai colocar aqui, ó, a palavra-chave que você gostaria, eu vou colocar aqui, vendas de novo, tá? Vamos deixar aqui o 100, e simplesmente, você vai fazer o que? Vai colocar aqui, pesca aqui, ó, vai clicar aqui em search, tá? Bem simples, olha aí, clica aqui, ele vai abrir aqui, ó, já, uma aba aqui, ó, com tudo que ele vai encontrar, relacionado a vendas, tá? De empresas que fazem vendas, ou algo do gênero, tudo mais, tá? Eu vou dar um stop, pra explicar que ele pode buscar, o que acontece aqui, ele busca pela tua cidade, automaticamente, é pela tua região, tua cidade, e você pode tá colocando aqui, por exemplo, vendas, é, São Paulo, tá? Então, ele vai, ou você pode colocar Bahia, Salvador, o que você quiser aqui, e ele vai buscar, claro que, stop, esqueci de, aqui, de fazer a limpa aqui, vamos ver se ele vai fazer a busca aqui, ah, vai buscar também de São Paulo agora aqui, vamos ver, então, já tá abrindo aqui, no Google, pra ele começar a fazer as buscas, olha aqui, então, tá começando a buscar aqui, ó, já podem ver aqui que tem um código de São Paulo, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ampliar aqui, as grandes, assim, vocês podem ficar bem melhor aqui, tá aqui, tal, o mapa, ele tá buscando aqui já, ó, tudo que é relacionado a vendas, então, você pode também tá buscando, é, muitos segmentos de empresas aqui dentro, pra ele fazer as buscas aqui dentro, tá? Ele fazer as extrações, e você ter contatos aqui, né, aqui tá buscando telefones, de empresas, esse aqui é uma ferramenta muito bacana, pra quem precisa de contatos empresariais, tá? Então, assim, um robô, que te ajuda, a conseguir os contatos também, pra você fazer o que? Criar campanha, utilizar lá, nos seus anúncios, pra você daqui a pouco disparar, em algum programa aí, outros programas aí, que você possa utilizar alguma lista, e tudo mais, tá? Então, aqui é uma ferramenta muito boa, muito bacana também, um robô que pode te ajudar, a conseguir contatos aí, pra te ajudar, contato é tudo, contato ajuda em tudo, tá? Vamos estopar ele aqui, e pronto, só pra mostrar, era só pra mostrar pra vocês, tá? Ele pegou somente dois contatos aqui, mas ele pega bastante aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, patch, vou dar um exemplo aqui, patches, tá? Só vou dar um exemplo aqui, pra vocês, olha aqui, patches, eu vou colocar aqui, patches, pra você ver, por exemplo, que vendas é um nome muito, muito relativo, né? Agora, se você colocar já o nome de uma empresa, ele vai buscar muito mais, tá? Então, ele vai estar buscando aqui agora, podem ver que já, dois segundos, já buscou dois, e agora ele vai começar a buscar bastante, olha aí, ó, por cem, contatos que a gente quer buscar, mas você pode estar colocando 500, pode estar colocando mil, quantos você quiser. Lembrando, estamos divulgando as ferramentas aqui, os robôs, que podem te ajudar aí no teu dia a dia, pra que você tenha conhecimento, de como que funciona, tá? Então, beleza, deixa eu fechar aqui. Então, pessoal, esse aqui é a terceira ferramenta, um terceiro robô, que pode te ajudar muito no teu dia a dia aí, pra você divulgar o teu produto e o teu serviço, tá? Vamos lá pra próxima agora. Não poderia deixar de mostrar pra vocês, claro, o postador automático aqui, do Facebook, tá? Que é uma extensão, aonde você pode estar colocando aqui, essa extensão, você escolhe todos os grupos aqui, que você quer divulgar, você marca todos, ou não, você coloca o delay aqui pra enviar, e você coloca aqui, adicionar post, você coloca aqui o teu texto, tá? Você pode escolher aqui, post texto, um link, sem link, tá? Essa aqui é uma das opções, tem outra opção também, que é bem bacana também, essa aqui, mas só pra mostrar pra vocês, é um postador automático, você coloca teu texto, tá? Colocou um texto aqui, por exemplo, ó, aí você vem aqui e coloca aqui, ó, o upload de uma imagem, você pode estar puxando uma imagem, tu aí, adiciona aqui, ó pessoal, ó, adiciona, simplesmente dá start aqui, ó, e ele vai fazer todas as postagens, nos grupos do Facebook, de forma automática, tá? Você deixa, e ele vai postando tudo automático, o melhor de tudo, não precisa instalar nada, é simplesmente uma extensão, que você coloca ali no Google, e deixa ela trabalhar pra você, tá? Então, esse mais um robô postador, postador de grupos do Facebook, também ajuda muito pra tu divulgar teu dia a dia, tudo que é serviço, promoção, produto que você vende, tá? Mercadoria, tudo, tudo, serve pra tudo, é bem bacana, e é uma ferramenta muito legal, que tá há muito tempo no mercado aí, que se mantém direto, que tá sempre muito bem, bem e funcionando, tá ok? Então, é essa aí, mais um agora aqui, o postador, falei, mostrei o postador aqui, não tem muito o que falar dele, porque é simples, adicionar a mensagem, uma imagem, ou um vídeo, você pode colocar o que você desejar ali, com link e tudo mais, jogando pro teu site, jogando pro teu canal, jogando pra onde tu quiser, que a pessoa vá ver, e depois, dá aqui, teu start, tá? Dá o start aí, ele vai trabalhar sozinho, então é bem simples, não tem muito segredo não, postador de grupos do Facebook, essa é uma ferramenta muito bacana, vamos lá pro próximo então. E pra finalizar, pessoal, já tô abrindo aqui, o robô, o WhatsApp, tá? O robô WhatsApp, vou falar sobre ele aqui, uma versão bem bacana agora aqui, lembrando, quero deixar um comentário muito importante aqui, às vezes as pessoas, vê, ah, essa aqui é uma ferramenta, o robô WhatsApp, eu tinha comprado uma minha diferente, tá diferente, pessoal, lembrando que, sempre, toda e qualquer ferramenta, tem atualização, elas mudam, quando eu digo atualização, é porque muda, a gente muda o layout, muda as ferramentas, muda um pouquinho o modo dela funcionar, um botão tava aqui, o botão tá lá, a gente muda a cor, altera-se as coisas, e atualiza-se a ferramenta, tá? Então, sempre tem uma atualização, ou daqui a pouco o WhatsApp muda, a API muda alguma coisa lá, tem que ser feita uma atualização, pra que a ferramenta esteja sempre 100% funcionando, tá? Funcionando, aqui já tá conectada, então só pra mostrar pra vocês, aqui já tá conectado, tá? Tem aqui a opção, pessoal, de buscar grupos, nessa opção aqui, ó, nós temos aqui, a opção buscar grupos, nesse vídeo, eu só vou mostrar como é que ela, o que ela tem de bom, e tudo mais, tá? Vai ter vídeos, mostrando cada função, e tudo mais sobre ela, por isso, já te inscreva no canal, pra você conhecer mais sobre as ferramentas também, extrator, aqui também já tem um extrator dentro, pessoal, dentro da ferramenta mesmo, aqui já tem um extrator aqui dentro, que você pode extrair contatos, aqui, ó, já direto de Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Telegram, e tudo mais, então aqui, bem legal, muito interessante a ferramenta, tá? Já tem aqui o extrator dentro do programa mesmo, grupo do Telegram, pra vocês participarem, e aqui, chip virtual, uma opção pra que você consiga, ter aí um chip virtual, pra que você utilize, pra divulgações e tudo mais, pra que você não tenha risco, e também a comodidade, não ficar toda hora, daqui a pouco, bloqueou tua conta, tem que ir em um lugar, comprar chip, tudo mais, esquece, não precisa comprar chip, vem aqui, pega um chip virtual, muito mais acessível, e na mão. Aqui então, pessoal, olha só, tem filtro de números, tá? Você pode filtrar os teus números, gerar números, pra você conferir se eles existem, pra adicionar na lista de WhatsApp, pra disparos, as configurações, tá? Aqui, ó, mensagens recebidas, você tem aqui mensagens recebidas, você tem as campanhas enviadas, tá? Aparece tudo aqui pra você. A resposta automática, aqui é de saudação, tá? E aqui, você configura o teu chatbot de atendimento, isso aí, é aquele chatbot, que você, que o cliente vai te chamar, e ele vai fazer a conversação, automaticamente, com o teu cliente, eu tô automatizando todo o atendimento, tá? Então, você cria aqui, um chatbot, também, tem a opção aqui, de extrair membros dos grupos, tá? Então, puxou aqui, ó, clicou, já puxa todos os grupos, quer extrair um grupo aqui, ó, clica aí, já vem todos os contatos, que participam desse grupo aqui, e se você já quiser fazer uma campanha, enviar alguma coisa pra eles, clica aqui em adicionar na lista, pode ver que já estão todos aqui, ó, todos aqui, tá? Vou limpar aqui, podemos limpar, tem as opções aqui, de adicionar os contatos do teu WhatsApp, tá? Então, você puxa todos os contatos aqui, tá? Você pode puxar todos os contatos aí, do teu WhatsApp, e você pode puxar todos os contatos do teu grupo, pode, então, como eu falei, extrair membros dos grupos, aqui você vai, colocar mensagem, você pode adicionar fotos, vídeos, PDF, aqui em documentos, e também aqui pode adicionar áudio, tá? Bem interessante, muito boa a ferramenta aqui, você pode inserir nome completo, nome, tudo mais, as variáveis, vou inserir o Spintax, né, que é o Olá, o Oi, tudo bem, isso ajuda pra não ter, evitar bloqueios e tudo mais, com a ferramenta, a ferramenta completa, a ferramenta muito legal, muito bacana, robô WhatsApp, tá? Então, aqui, você ativa o chatbot, ligou ele aqui, ele já vai que tá funcionando, já tá começando a receber mensagens, tá? Então, bem bacana, funcionando lisinho, podem ver, tá tudo certinho com ele, tá bem bonito, ficou muito mais interessante, eu achei, particularmente, que ele ficou bem legal, nesse formato, tá? Então, aqui, você tem tudo com essa ferramenta aqui, então, depois, agora aqui, pessoal, você pode entrar em grupos, você pode buscar os grupos que você deseja, você pode buscar grupos de venda, grupos de não sei o que, do teu nicho que você desejar, você pode extrair contatos aqui pela plataforma mesmo, contatos que você deseja pra enviar mensagens, os grupos que você quer enviar as mensagens pra divulgar teu produto, serviço, e tudo mais, entrando no grupo também, você sempre vai receber atualizações gratuitas, tá? Então, o programa tá bem completo, e claro que sempre vai estar melhorando cada vez mais, atualizações servem pra melhorar, tá? Então, aqui ficou cinco, pessoal, cinco robôs, que são muito bacanas, que você pode estar utilizando, que ajudam a divulgar, e também a vender teu produto e o teu serviço, tá? Muito bem, pessoal, ficou aí, então, cinco robôs interessantes, que você precisa conhecer, precisava saber como eles são, como que tá, e tudo mais, tem dúvida, deixa na descrição do vídeo, tá? Vou deixar também o site, ali na descrição do vídeo, vou tá deixando o site, subnovendas.com.br, acessa lá, pra você conhecer mais, programas, robôs, e tudo mais, cursos, também, porque não, tá? se você tiver interesse, confira, dá uma passadinha lá, acessa o site, dá uma olhadinha lá dentro, tá? Dúvidas também tem lá no chatbot, você pode estar conversando ali, direto, tá chamando o pessoal, conversa ali com o pessoal, pra estar tirando alguma dúvida, e tudo mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, sinceramente, e também quero agradecer que você ficou até esse, até todo esse tempo aqui, assistindo esse vídeo aqui, talvez você não conhecia alguma dessas ferramentas, ficou conhecendo, se você tem dúvidas, estamos aí pra esclarecer a você, tá? Quero te deixar um grande abraço, e até o próximo vídeo, grande abraço, até mais, tchau, tchau. E aí E aí